Olá, Tony Ventura e mais um programa de gadgets, tecnologia aqui pra você e hoje eu vou mostrar pra você como ter o planeta Terra nas suas mãos, literalmente falando. Essa ferramenta, gente, se chama, deixa eu ver aqui no meu celular, se chama Astro Reality. A Astro Reality, eles criaram um planeta Terra em miniatura, que você coloca na sua mão, super bonito, bem desenhado, com a textura incrível, coloca na sua mão. E com o aplicativo da Astro Reality, usando realidade aumentada, você consegue apontar a câmera do aplicativo e ver e estudar o planeta Terra. É fantástico, é muito bacana. O preço? O preço é meio salgado, em torno de 200 dólares. Mais experiência fantástica. Se você não sabe o que é realidade aumentada, eu vou mostrar pra você rapidamente. Existe a realidade virtual, que você fica 100% dentro do digital, dentro do computador. Existe a realidade aumentada, que você mistura a realidade real, essa foi boa, com a realidade digital. Se mistura o digital com a realidade, na realidade aumentada. Então, são essas duas diferenças. Aqui eu tô misturando, eu tô vendo na câmera, com Astro Reality, o lugar que eu tô, e tô vendo o planeta Terra com desenhos digitais. É que nem aquele Pokémon GO, que vocês devem ter conhecido em uma época que bombou no mundo. Dá uma olhada nesse vídeo, que coisa linda que eles criaram. Música 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 Lindo, né? Agora você imagina isso na educação no Brasil, na educação no mundo. Se as crianças e adolescentes não teriam mais vontade de aprender, não seria mais interessante aprender com uma realidade aumentada, com esse cubo do planeta Terra, com esse planeta Terra ou com qualquer outro tipo de realidade aumentada. usando a tecnologia que nós temos na mão, que hoje quase todos têm smartphone no mundo. Use o seu smartphone pra você estudar e aprender mais. É fantástico. Se você tá se perguntando o que é esse cubo aqui, esse cubo faz a mesma coisa que o planeta Terra, só que custa 4 dólares, só que ele não é um planeta Terra, né? Ele faz outras, mostram outras imagens digitais aqui dentro. Eu pego o cubo, aponto, por 4 dólares eu consigo ver várias coisas diferentes. Tem mais de mil aplicativos, esse se chama Merge Cube, e cada aplicativo disponível, gratuito ou não, aparece uma coisa diferente. Eu posso dar o espaço sideral aqui, o corpo humano, a Via Láctea, um monte de coisa usando esse cubo. Gostaram do vídeo? Se você gostou desse vídeo, clica em inscrever no canal, curtir o vídeo e no sininho de notificação que tá aqui no YouTube. Sabe por quê? Porque assim você vai receber todos os meus vídeos. E você recebendo todos os meus vídeos de tecnologia, sabe o que vai acontecer com você? Você vai viver 10 vezes melhor. Por quê? A maioria das pessoas não conhece isso que eu tô mostrando pra você. E você vai conhecer antes delas. Isso vai fazer você ter uma vida muito mais fácil, melhor, com mais produtividade e atingindo mais resultados em qualquer área sua, que isso aqui possa se implementar, na frente dos outros. Então, novamente, clique em inscrever no canal, curtir o vídeo, pra se tornar mais relevante pra você, e no sininho. E eu te espero no próximo vídeo, super empolgado, com mais de 200 gadgets, tecnologias e ferramentas que não acabam mais, mas que podem solucionar muita coisa que você tem de problema aí, na vida pessoal ou na vida empresarial. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!